Música Ora estamos de volta para acompanhar novamente as equipas portuguesas vamos ter só para arrancar contra Nine Pandas logo de seguida vamos ter COI contra 3D Max e daremos sequência VP contra Fnatic e também G2 contra Eternal Fire Ora um bom ano, sei que não é uma boa forma de começar e desejar um bom ano porque obviamente perdemos os dois jogos mas vamos tentar dar uma cara diferente Epá, eu não sei se isto é boa ideia começarmos já com este porque eu não sei se vou ter energia para o resto Eu não estou a brincar Eu sei que depois vou ter ali um boost extra no segundo jogo portanto vou buscar a energia que já não tenho a algum lado e depois não sei se tenho mais, entende? Portanto é possível que fiques aqui sozinho no final dos dois primeiros BO1 A gente vai te falando Eu já não tenho idade para isto eu já não tenho idade para este tipo de sofrimento Obviamente temos aqui dois pontos tanto o NAVI como o VP são equipas que VP então é uma equipa claramente não de Major não de RMR é uma equipa de Playoff de Major apesar de na Katowice não ter dado um arzinho da sua graça nos torneios anteriores deram aí de que maneira portanto eu acho que a equipa de VP é uma equipa de Playoff de Major não é contra uma equipa de Playoff de Major que supostamente vamos decidir se vamos ao Major ou não portanto temos aqui muitas equipas fora desse lot duas delas 3D Max e Panas depois o outro pormenor é que NAVI também tem dado um arzinho da sua graça olha vai na volta foi a única equipa que apertou o espírito em Katowice porque ao menos chegou 2-1 portanto temos esse fator também NAVI também tem dado muito bons sinais e para COI foi difícil gostei mais do jogo de COI do que de só principalmente por causa da maneira da dinâmica como COI jogou simples e jogou a contrariar a bruta o que o adversário fazia ou a aproveitar-se do que o adversário fazia para desbloquear o jogo muito mais rápido portanto, ok, eles vão fazer este take então com licença bomba plantada no B coisas desse género gostei também do facto de COI se ter mantido em jogo com o Mopos e o Stadodo muito apagados na primeira parte mas mantém-se em jogo o Mopos depois cresceu mas o Stadodo acabou por... o Stadodo é assim, ele não encontrou uma ronda nele ele a CT, ele estava nos sítios todos para os jogadores é que reparem, quando um sniper está num sítio e não encontra jogo o sniper está naquele sítio para que no outro sítio se possa ser fortalecido de outra maneira com mais um rifle exatamente, ele não está a jogar só para entrar no jogo está a dar também jogo aos riflers e os riflers não estavam a responder a CT o Mopos cresceu mas o pessoal apagou tudo o resto e olha, pumba, ia defender lá foi o Stadodo, para ser uma equipa infrutífera para ser uma equipa incapaz de duelar contra a VP uma equipa muito pouco confiante muito pouco decisiva com muita incapacidade de jogar simples para ser uma equipa muito mais órfã daquilo que era uma ideia de jogo do que os próprios riders que perderam o jogo a defender perderam o jogo a defender o Imala mandou 4 no pistol e tal e aliás, no jogo de só tu tens só a vencer os 2 pistols no jogo de KOE tens os KOE a perder os 2 pistols e nós olhamos para os resultados e KOE consegue levar o resultado até um bocadinho mais esticado do que propriamente o jogo de só quem viu o jogo, eu acho que KOE deu uma imagem bastante sim, sim, sim inclusive podia ter colocado ali repara, eles perdem as últimas rondas do jogo mas tu tens economia porque dás vários saves e tinhas construído alguma economia também ali em 3, 4 rondas que não te forçou a jogar aquelas últimas rondas com armado horrível como às vezes costuma acontecer portanto, até houve essas condições para KOE jogar de igual para igual simplesmente depois Navi superiorizou-se como tu dizias e bem no seu T-Side 7-Side de KOE e acabou por passar por cima e olha, uma grande surpresa também foi também, voltando aqui um bocadinho os Enterprises os Enterprises terem conseguido vencer a Amcal os nossos Amcal é verdade há 3 pessoas a ir a Amcal eu sou um deles ah, tu estás cá em baixo? eu não tinha reparado estou cá em baixo estou cá em baixo há aqui um ponto que é só uma pessoa foi Nip há uma ideia aqui do Arxarom duas, duas, duas temos o Rufox onde é que está? está o Rufox aqui também ah, desculpa não estava a ver o Rufox o Rufox também foi Nip há uma pessoa apenas que foi Fnatic ok, com este line-up portanto, ainda muitas dúvidas mas cuidado com o line-up de Fnatic cuidado com o line-up de Fnatic aliás, o jogo contra 3D Max a equipa que perdeu 3D Max foi contra Falcans mas os Fnatic foi contra Batboom exatamente eu estava a prestar atenção ao jogo e atenção atenção aos Fnatic a jogar no Anubis jogaram muito bem tem dois miúdos extremamente talentosos é óbvio que o Kyuubi ainda não encontrou o seu espaço baixou muito até estatisticamente relativamente àquilo que trazia do Xangal mas tens um excelente Iguel ali para o TR2 com potencial de explosão o Bode o Bode é companheiro do Afro não sei se o Afro é sniper para uma equipa TR1 mas é jogador de confiança ali para o Bode e companhia e o Krimis é muito experiente eu tenho aqui o Arxarom foi a única pessoa a ir Fnatic mas eu apetecia-me ter ido Fnatic, sinceramente agora em relação a de quem é que tu não abdicaste para ir Fnatic? foi a Mecal que te forçou ali foi nessa dúvida entrar a Mecal de Fnatic? ou outra equipa? eu vou-te explicar se tu olhaste para as equipas cá de baixo quantas equipas é que eu tenho da zona Cis? tenho VP tens VP tens NAVI e tens a Mecal se bem que NAVI da zona Cis ainda é como a outra que levas com o JL levas com o IMA é Michelânia mas equipa mesmo Cis totalmente Cis aliás tens o Alexi que é finlandês portanto aquilo não é bem zona Cis é mistura só tinha VP e eu olhei e disse assim mas como é que é possível eu estar num grupo de RMR em que metade das equipas que vão passar são Cis e não ter mais do que uma zona Cis e só tenho uma então tem que ir a uma zona Cis e olhei para as da zona Cis e achei que o ZAMCAL pelo que fizeram no RML que surpreenderam muita gente e pela experiência que também têm porque têm jogadores experientes achei que mas entraram logo para a esquerda e espataram-se contra uma equipa que olha que ganhou a COI no último qualificador por exemplo ganhou a COI sim senhor com o Friend que estava todo maluco pelos vistos o Homem-Eland mata também anyway também foi contra a MECAL portanto eu acho que é ridículo é teres Enterprise contra a MECAL e depois estás a ver eu não tinha Navia Passar esqueceste já queres ver que ele já esquece-me dos Navia Passar eu acho que tu estás bêbado não Navia foi a primeira equipa que eu coloquei a passar olha ali já temos uma pessoa embriagada no estúdio agora está porque o chat disse-me que eu me esqueci de pôr os Navia Passar não há problema mas os Navia estão lá mas pronto para perspectivar eles já vão corrigir certo também então que equipa é que tu tinhas ali que não tinhas portanto eu tenho Navia tenho VP tenho G2 tenho Eternal Fire Falcon, Soham, Cali e Batboom então não tens Face então tens uma equipa a mais tenho Face 3G mas meteste uma equipa a mais se calhar a galera se não meti 1, 2, 3, 4, 5, 6 depois meti pronto então afinal estava embriagado então é Batboom que não tem que estar ali agora já é tarde agora já é tarde ah pois não mentira mentira depois a gente corrige porque é óbvio não tens uma equipa a mais a última é a que deve tirar é a que deve ser tirada será que eu meti isso para o mesmo grupo para o outro grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ah não foi só para aquilo está tudo bem ok isto são pormenores ok isto são pequenos pormenores 8 e 7 é por 1 quer dizer pelo amor de Deus está vale tudo eu meti mais uma chutei mais uma lá para cima ainda assim não é grave o que se passou até agora no dia de hoje aliás era o que a maior parte da malta esperava exatamente há dois fatores importantes gostei mais de ver COI do que só e acho que a maior parte da comunidade que viu os dois jogos vai concordar comigo certo certo mas há outro fator que é muito importante não interessa como é que perdeste o primeiro jogo contra a nave e contra a VP o que interessa é o que é que colheste desse jogo para abordar o próximo porque 3D Max é uma equipa muito rija muito rija os jogadores estão juntos há imenso tempo são muito fortes eram os looking for org ganharam uma CCT já em CS2 sim nós normalmente contra equipas francesas não nos andávamos a dar muito bem não é horrível horrível aliás foi este core que nos deu o 3G em BO3 no último RMR obviamente ainda com core mas com algumas alterações mas ainda assim pandas cuidado com os pandas na lana porque os pandinhas na lana são terroríficos nós estamos aqui a falar um bocadinho ainda antes do mapa arrancar antes de saltarmos aqui para a análise também do que é que poderiam ser os mapas e uma das coisas que é importante aqui avaliar é perceber qual é que vai ser a equipa se é que vão querer fazer que pode eventualmente retirar o overpass o último overpass que acho que é a maior dúvida não, não, não pandas não tiram o overpass mas também pode pesar a derrota tudo bem que é online mas por 3-1 na altura não é só o online é a única derrota verdadeiramente poderosa relativamente ao adversário e é começar a CT no overpass e também é um jogo alguém que pintou tudo bem sim, claro tanto do ponto de vista coletivo lemos muito bem quer dizer todos os setups defensivos que fizemos no B encaixaram da maneira como eles entraram e não há dúvida que individualmente mano, esquece estávamos imparáveis os jerks estavam imparáveis sim, mas cadastro se não fosse essa vitória nós entrávamos aqui no veto com outra abordagem o ecu pessoal olha para o inrate mas o inrate é Reinald é mentirosa é só a equipa Astugas é só a equipa Astugas e há ali uma equipa perdida no meio uma equipa da Zona Cis também deixa-me confirmar mas não é uma equipa forte foi contra Forze não, isso é derrota então estavas a falar Forze é derrota foi a vitória contra Red Canids Red Canids pronto temos uma equipa brasileira os Red Canids certo? pronto e depois temos essa super vitória contra Pandas e de resto é vitórias contra equipas portuguesas sim, sim, sim portanto epá quer queiramos quer não não houve ninguém a chegar-se perto de chegar a um RMR portanto estamos num nível onde as outras equipas portuguesas ainda não estão propriamente cá portanto epá, não concordo não, tens de tirar o Overpass e vais tirar o Inferno também mas tiravas o Overpass depois não, este veto é perfeito este veto na minha opinião é perfeito o Mirados tem que sair o Overpass tira já e deixas é o Inferno porque o Inferno ninguém quer jogar portanto eles estão a ébeitar para ver se sai o Inferno e assim vamos tirar o Inferno e vamos jogar a Anubis pronto e é super compreensível eu acho que não me dava muito obviamente em termos de resultado final porque nós também não íamos querer jogar o Overpass obviamente só que isto também repara, uma equipa que deu 3-1 a 9 pandas porque repara se tu tens o Ultimband por utilizar beita um bocado aquela ideia de que o veto até poderia ser para o Overpass e aí tu retiravas o Inferno ao início eventualmente se quisesse ou retiravas outro mapa a questão mas o problema aqui eu percebo o que estás a dizer mas a questão é o que é que está na cabeça de um panda um panda aqui não queres é vambu é vambu é vambu sabes que existem auxiliares de reprodução dos pandas sabias? para eles reproduzirem deve ser uma profissão espetacular depois a gente procura na internet agora na internet está tudo a questão aqui é o que é que vai na cabeça de um panda? certo agora quer perceber o panda o panda vamos embora queres jogar Overpass contra qualquer equipa em B1 certo é o melhor mapa deles para termos noção na final que eles ganharam em LAN contra os Eternal Fire no final da season passada que foi o Kung Fu Panda autêntico primeiro mapa deles Overpass logo logo pau é logo em B ou 5 primeiro mapa pau Overpass logo é óbvio que é contra Eternal Fire que hoje curiosamente jogou em B ou 1 Overpass contra o Terninho porque eu olho para o Vettel e depois ganharam com um excelente comeback a T porque o CT não foi nada de jeito mas aliás esse jogo tem uma data de nuances incríveis completamente ridículas o Major é top fraga o iCadden não mata um boneca CT acabas o jogo com os Shantares batam-me fraga e ganhas o Snip no melhor mapa do Snip e no teu pior é só assustador o que eu acabei de ver pensem naquilo que eu acabei de dizer que é assustador devemos ter a oportunidade de ver os Eternal Fire e o Snip também mas eu sinceramente eu acho que um Panda quer jogar Overpass contra qualquer equipa em B ou 1 mas qualquer equipa o inferno já não é tão certo que eles o queiram fazer apesar de ser o nosso pior mapa já é um mapa em que um Panda já anda ali no na dúvida não é? isto não é bem não é bem a nossa terra e eu acho que isso é interessante portanto que é mandares aquela batata do queres jogar o nosso pior mapa e vês para um mapa em que não é tanto não é tanto do teu conforto ou deixas o Anubis que é bom para os dois mas em que eu acho que sou claramente melhor do que tu porque os bans dos Pandas apesar de serem os três seguidos são bastante fáceis de ler ninguém surpreendeu ninguém porque aliás os três bandes em B ou 1 só que vemos aqui fora Parma bandes dos adversários vão ser sempre isto que é Mirage Out Overpass Out e Inferno Out Inferno é o pior mapa deles atualmente o Overpass tem a melhor winrate serve para ser picado contra ti em B ou 3 porque já tens um CT side não sei o que mas em B ou 1 tu não queres jogar Overpass contra ninguém não sei que seja Jorge Reino e FTW e depois o Mirage é o Parma portanto eu acho que aqui isto era um veto muito linear o Anubis cheirava muito a Anubis agora o que é que é esta equipa em Anubis eu conheço muito bem os Pandas em Anubis apesar dos Pandas não a ver no Egito eles passeiam e a verdade é que no Egito eles são bastante competentes eles são bastante competentes eu já os vi a perder um bocadinho o fio do jogo em cima do Danist o Danist é o âncora do A é na verdade um jogador forte mas é um jogador que dá para dar exploit e que normalmente quando leva exploit obviamente precisa de ajuda não esquecer que a meta do Anubis mudou portanto antigamente era dois jogadores meio dois jogadores meio e dois jogadores meio a defender agora joga-se poucas vezes com dois jogadores meio joga-se muitas vezes com um jogador meio 3B 1A ou 2A 2B e 1 meio portanto o 2-1-2 agora acontece muito e o 1-3 com três jogadores para o B bem no pistol vamos aos specials já temos aqui o Jerks e vamos começar a defender opa eu preferi o T eu preferi o Jerks já descabular tudo no meio olha esta montagem olha a montagem Story ajuda para aqui Story ajuda para aqui Story ajuda para aqui já perdeu aqui o primeiro duelo e Klax já leva também o segundo jogador desbloquei a entrada para este bomb site mas Mute jogou cedo desculpa eu disse que está nítico é o Dilets é que há procura Mute de um possível duelo a ver se encaixa aqui este retake retake bem complicado já tem dois jogadores na mira três na verdade perde o duelo só deu e assim fecha-se o pistol as lobaretas não conseguiram colher nada e era importante Arroz Doce também teve frio no primeiro duelo do dia de hoje importante aqui que entre melhor até porque pode ser um jogador muito explorado naquilo que será os takes para a zona do ar não me pareceu também que o Story estivesse numa posição como deve ser porque o Story está próximo do Arroz Doce para fazer o segundo contacto mas repara ele demora muito tempo para abrir é óbvio que o Arroz Doce morre relativamente rápido mas supostamente exigia-se que o Story estivesse em pé para ter mobilidade não sentado e um bocado mais atrás para se virar e abrir assim que o Arroz Doce precisa estar pelo menos uma bala do SB quando o Arroz Doce dispara aquelas três de Dulis aquele SB tem que entrar cá de trás e fazer o segundo contacto se a montagem é com o primeiro contacto ali em timing das Dulis mano o Story não pode estar colocado assim ele está mal colocado na montagem é tão simples quanto isto porque isto assim depende que o Arroz Doce mate o primeiro pá e não é bem isso que tu queres não é bem isso que tu queres aliás para ter as Dulis devias ter a smoke a smoke podia estar no Story por exemplo ora aí está puxarem a smoke rascar chão estava uma equipa inteira portanto olha não é clean round mas quase caiu o D-LED que vai ameaçando fazer aqui um bom jogo não cai mais ninguém cize de formar aqui o restante quatro jogadores praticamente a 100 HP e cuidado porque os pandas entram com o pé direito eu gostava que a equipa tivesse começado a ter apesar de termos atacado muito mal no Ancient eu acho que o Anubis dá-nos outras garantias sim mas olha no meio disto também pode ser aqui um bom sinal para só puxar um bocado mais dos duelos individuais como já sabemos que vai acabar por acontecer porque a CT vai estar muito mais dependente disso ver se o Story consegue pegar mais cedo na partida também do que aquilo que acabou por acontecer no mapa anterior uma vez que foi um mapa onde também sentimos a falta da AWP não estava a pintar aliás individualmente se calhar tirando mute a equipa não clicou de igual para igual o Arroz Doce foi também minimamente consistente nesse jogo mas não não tínhamos entres passamos o jogo todo sem entres sem trades sem dúvida foi um jogo muito atípico foi um jogo muito aquém das expectativas e muito aquém da qualidade que só apresenta obviamente os VP não entraram a brincar não facilitaram quatro jogadores acima dos 90 de ADR mas é tal coisa é assustador porque os VP vão ganhar a muitas equipas neste RMR e no Major e não sei o que e eu duvido que eles façam jogos em que quatro jogadores tenham mais do que 90 de ADR contra alguém portanto eu não fiquei nada satisfeito mas não é como tu perdes os jogos é como tu os ganhas e agora contra a Dine Panda se tens que ganhar a questão aqui é o boost de LAN porque nós temos dois jogadores com boost de LAN obrigatório Muti e Roman em LAN normalmente gostam mais sentem mais puxam mais os Pandas os Pandas têm lá alguns Ferraris também pessoal o CIS da LAN é muito mais forte o GLOWING então é um problema o GLOWING em LAN é um problema a ID e esse balance também é bastante batido em LAN os Pandas são mais fortes agora vamos ter que jogar aqui com as nossas forças e tentar puxar para cima aqui o conjunto de só primeira by round depois de uma pausa técnica vemos então um armado bastante forte já do lado de Nine Pandas eles que jogam a primeira by round com AKPAS e Galilas apenas não há sequer ali uma SMG do lado de só também não é muito diferente M4Z a FAMAS nas mãos de Arroz Doce uma vez que é o Anker e privilegiou ali algum spam vai ser aqui o split em direção a este bomb site B já fica bastante pressionada a Molotov é muito boa e atrasa aqui esta entrada mas ID's balance ganha a primeira boa trade por parte de Jerks o bait está dado para a Roma tentar jogar ali num segundo contacto 11 balas para Jerks vai ter que fazer aqui pelo menos mais um duel mas a Molly a Molly é perfeita e vai queimar dois jogadores dando a possibilidade de Nine Pandas chegar a um plant e sai o save para o lado de só é assim estás a jogar com três jogadores no B é preciso estancar uma smoke extra na minha opinião ali para a zona do B e depois o outro pormenor é que nós dissemos o Molo é muito bom mas o Molo não é assim tão bom quanto isso porque supostamente o Molo é para contrariar o Molo da Plate entendes o que eu quero dizer ok quando o Molo da Plate meter aquele Molo porque não nem o mandes não o mandes porque a tua montagem serve para eles portanto se eles não te molarem deixa de estar se eles te molarem é que tu molas de volta do género ok tiras-nos daqui mas também não sais portanto há de haver ali algum jogador que pudesse ganhar mais algum tempo a questão é o Molo sai atrasa a execução mas depois a rotação morre pela smoke quer dizer horrível tivemos um bocado de azar morre ali na smoke do museu eu não sei se ele viu alguma coisa eu não percebi muito bem aquilo mas claramente ele deve ter visto uma arma não sei o que porque foi tão limpinho para a smoke não sei o que aconteceu pode ter sido o jogador que estava atrás do obelisco que ficou cego que saltou para dentro da smoke e ele viu não sei agora aquele Molo o pessoal tem que perceber para o que é que serve aquele Molo é feito em counter spam acima de tudo portanto se a tua montagem não tem smoke para apagar o Molo que é mandado sempre que é ali das pinturas como o pessoal chama ali de plataforma pinturas como quiserem a verdade é que o Molo poderia e deveria ter sido poupado é preciso ter agora um pormenor é preciso teres um jogador com o Molo na mão não, não precisas porquê? porque o Molo para a plate bate em 17 tabelas é super lento então quando tu o vês a vir pegas no teu Molo e mandas portanto não precisas estar com o Molo na mão podes estar a defender como se eles não fossem Molar se Molo Mola de volta pronto eu acho que não foi mal jogado porque pronto foi naquela de estancar algum jogador deve ter gritado que ficou branco e o colega mandou logo o Molo para pronto não é? porque o Molo ficou cego ou qualquer coisa mas acaba por ser o fator diferencial porque eles depois executam com qualidade ainda não tinham Molado e quando sai o Molo para a plate é que sai o exec é óbvio saiu o save a dois jogadores saiu também ali o pau-se tático o primeiro por parte só uma das coisas que vemos aqui muitas vezes a acontecer é a falta e assumir algum jogo e ora cá vemos a disbalance lança a procura já do primeiro duelo sai muito spam vai sair aqui a flash mas é muito denunciada ainda assim deixa o primeiro mas jogador branco e Roman já traz a primeira meta ali a flash mas 5 para 4 agora há que respirar e tentar ao máximo ler aquilo que Nine Pan queria fazer uma vez que já está na vantagem aqui o conjunto português e obviamente já não tem utility mas ainda tem que se fazer valer daquelas duas armas guardadas atenção a Dilete aí está ele opa vamos ter aqui reconquista de espaço Dilete se está sozinho abandonado sai a Neide vamos ver eles disparam e andamos embora vamos embora mais uma ok tira informação claro que se responde mas vê-se perfeitamente que é o Lurker do A portanto ainda muito tempo para trabalhar um minuto escolhe o ângulo escolhe o ângulo tranquilo sentado não é assim tão bom sentado ele vê-te um bocadinho mais cedo mas claro que se limpa o ângulo com muita qualidade ideia de shot atenção a cave 5-7 de Roman nem pensar tem só um bocadinho mais de paciência ele pensou não é aquele jogador da cave que fraga é a disbalance vai para a multi-kill claro que se segura as costas Arroz Doce não tem muitas hipóteses aqui sim mas acho que também fica aqui um bocadinho a ideia de que Arroz Doce podia ter jogado um pouco mais cedo porque a partir do momento em que o Lurker do A faz aquilo para cima de um jogador do cone Arroz Doce já deveria ter reagido e ter procurado esse duelo claro que se agora na leitura vai perder o duelo ficamos com M4 e vamos novamente tentar aqui o save 4-0 para Nine Pandas um arranque com o pé direito como temos visto a acontecer em alguns dos jogos ao longo deste RMR e que por acaso também em alguns desses acabou por dar resposta a seguir já é para meter a WP em jogo já é para meter o melhor armado mas repara nisto é que o Klax mata o Jerks o Arroz Doce não pode jogar aí porque ainda tens o Muto mais dois e depois o Arroz Doce para jogar já joga só quando o Muto cai sinceramente já não chegava a tempo de fazer muita coisa porque ele já estava muito próximo da cave percebes o que eu quero dizer portanto ele jogar quando cai o Jerks não pode é estúpido por mais que seja o Lurker ele vai arriscar matar-se quando tens 3 jogadores do outro lado do mapa se for para o outro lado do mapa não te preocupes com eles deixa os teus meios descarregar a ronda o problema é que o Muto leva seca o Roman depois abre e mata-se para a W o que é que tu vais fazer como jogador do A se levas 3 secas no B e tu dizes ah mas eles estavam de pistols e o Arroz Doce estava de Fama eles estavam à beira do full bond eles têm todos Kevlar têm pistols competentes olha o Jerks o que é que fez com uma pistola olha o Roman eles viraram a ronda com o Meri porque a gente não clica sei que esse smoke para controlar ali a zona das escadas mas para já Ninepandas a perceber que não houve realmente aqui o avanço pelo menos ali pela região das águas enquanto isso alguns shoulders para tiragem de informação Story vai jogando atrás portanto um spam apenas para tentar ganhar tempo na ronda obviamente guardando bastante utility quer de um lado quer do outro e agora sim Ninepandas vai começar a desbloquear aquilo que será o take inicial a Disbalance vai preparando aqui Nate batida para a zona do meio tentar o combo para ver se colhiam ali o jogador português mas desta vez não estava lá ninguém um minuto ronda apenas sim mas dá muita informação não há push de utility no B eu não percebo a equipa de pandas não está a fazer nada e temos Jerksmokes a jogar CS o que é que está a acontecer aos 55 segundos alguém me consegue explicar o primeiro duel aqui por parte de Arroz Doce a treina acaba por surgir por parte de LEDs mas vai encolher 4 para 4 tiragem de informação do lado do B Jerks vai ser colhido e Glowing tira a informação também de Roman e isto vai dando vantagem para o lado Ninepandas sai a mole ali para a zona do cone Roman a precisar do reload e possivelmente a precisar de uma rotação também o que está muito apoiado e é isso que Muto começa a fazer mas o que é que eles estão a fazer? como é que a equipa não tem smokes aos 50 ao Minuto quando os Pandas não fizeram nada estão a jogar a medo aquele receio que possa insistir o contacto e acaba por muitas vezes surgir esse spam é uma equipa que está a chegar muito atrás sem informação 9 segundos apenas matas o da bomba podias ganhar a ronda mas não é isso e à partida mais um save a ter que surgir a Nate já vem tarde estão os 400 ainda HB tens full bonds tens AW tens full spam tens as rifles todas matas um boneco ali pelo Arroz Doce esquece esquece isto está-me a dar lives dos últimos RMRs continua a ser um problema que já vimos a acontecer já estou a ficar maluco a falta de informação já estou a ficar maluco o oficial é que eu já estou a ficar maluco é o que eu acho porque não estou a reconhecer a equipa que eu conheço em quase nada do que estou a ver já foi uma coisa comentada ainda há pouco antes de entrarmos em bairro antes tinha falado sobre isso até na própria ronda do semi-buy onde acabámos por ver falhas na tiragem de informação e a equipa muitas vezes quando precisa de jogar já joga tarde demais perde aqui armas e perde as AWP ainda para mais portanto terrível aqui para a story ainda que tenha dinheiro para voltar a comprar esta arma daria muito jeito para oferecer ali um M4 a um dos seus colegas de equipa mas ok vamos às quatro vamos às quatro é assim é como eu te digo o jogo ainda está em aberto o jogo ainda ainda agora começou mas atenção que é um é um jogo que vai a 13 rondas agora portanto tem que entrar bem rápido na partida para não perder por completo o controle do jogo e acho que esta segunda pausa diz muito daquilo que também não há por cento que não vai sendo a boa entrada da sua equipa mas uma coisa é óbvia há que pegar no jogo há que procurar a informação um bocadinho mais cedo na ronda para não gastar-se o que é óbvio é que jogaste cinco rondas e jogaste zero rondas de igual para igual contra os pandas pá e isso não pode acontecer desculpa lá mas não pode acontecer por isso é que eu já estou a ficar maluco portanto já estou a ver aqui coisas que não pode ser tu não podes estar a jogar cinco rondas sem ser de igual para igual sem ser pá tens que equilibrar um pistol tens que equilibrar um armado com full bónus tens que fazer algum brilharete numa das rondas de semi-buy à beira de bónus etc pá tens que conseguir fazer um bocadinho mais isto é uma equipa que pá está irreconhecível neste momento está só irreconhecível começas mais uma vez com 3B que tem sido também uma nuance deixar o meio completamente aberto no início do jogo já fizemos este 3-0-2 durante imensas vezes a verdade é que pelo meio não tem acontecido nada sim sim eles estão a ler bem eles estão a ler bem só que depois por outro lado o spam e a velocidade a que tu gastas acaba por ser um dos problemas porque repara Night Panda se continua a acreditar que existe uma presença meio aqui uma smoke gastaste duas tens uma neste momento 1 minuto e 20 tens uma smoke no Roman sim novamente sem pressão do lado de lá passou o Podger agora vimos aqui Night Pandas a fazer simplesmente uma default inicial não houve grande pressão extra e já vai caindo daqui o spam vai ser aqui counter-mode vamos ver o Telet já avançou vai colher o primeiro duelo a trade é boa mas clax já garantiu mais uma sim mas já está smoke nos vidros é só plantar e segurar mais um save 6 já era no marcador pós-pausa aí volto a dizer enquanto não existir aqui algum tipo de agressividade alguma play para tentar ir buscar jogo está a jogar só às escondidas e às escondidas parece que os pandas estão bem camuflados não sei se é das cores mas a verdade é que vão-se escondendo e bem e só só falta meter a venda nos olhos porque a jogar assim na verdade é que as coisas não vão correr bem de certeza absoluta precisa de uma mudança de abordagem e esperemos que este segundo pause que surgiu seja para trazer isso mesmo já há pouco como tem entrevista no jogo contra a VP tinha referido isso a dizer que a equipa preparou-se para uma coisa e teve que mudar a certa altura portanto parece-me que aqui a preparação de mapa não foi novamente boa e que inevitavelmente vai ter que mudar as abordagens e entrar no marcador porque obviamente e atenção que este jogo era bastante previsível que acontecesse é óbvio que isto depende de alguns cruzamentos sim mas havia aqui duas, três equipas que não fugiam muito exatamente e Nine Pandas era óbvio que ia perder contra a phase portanto podia mesmo havendo essa derrota não chocar com Nine Pandas mas não houve surpresas suficientes para que este potencial confronto com Nine Pandas não tenha sido preparado de certeza que foi claro que sim mas eu continuo a dizer estamos à sexta ronda e tu tens a equipa só escondida do jogo o jogador com mais freques tem três quilos isto demonstra claramente é o tacho frio tu nem procuraste jogo não não tu ainda nem sequer jogaste de igual para igual tipo tu estás a levar 6-0 como se fosse a minha primeira do face e tu entendes tu ainda não equilibraste uma única ronda isto é assustador porque a equipa que eu conheço não joga assim o Anubis e novamente a jogar às curas lá está a jogar sem ninguém na tiragem de informação mais uma vez com o connector perdido não há resistência à zona do cone e mais uma montagem atrás vai-se chamando aqui a rotação já que se vai tentar aqui a agressividade para o cone e já perdeu o duelo é o chamado que feliz porque ele neste momento está sozinho e abandonado o seu jogador do CT cortou completamente a sinergia com ele por causa daquela smoke nova não é? que permite cortar o CT todo e agora vamos ter para flash retake mais cedo mas eles estavam preparados eles estavam muito apoiados estavam mais do que preparados por conta desta tentativa de impedir plantes e meus amigos não jogas uma rota não é o 7-0 ok? o que pode acontecer é o facto de não equilibrares uma única ronda num dos mapas que trazes para o RMR como um dos mapas fundamentais para o teu sucesso isto sou-te muito sincero eu acho que este jogo não está live de certeza este jogo não pode estar live porque continua a dizer mais uma ronda estamos na sétima ronda irreconhecíveis estamos na sétima ronda e não há uma única ronda onde se tenha procurado sequer jogar na tiragem de informação o Story não procurou o jogo com a AWP não temos pressão no conector há que dar mérito a Nine Pandas mas é como eu vos estou a dizer aquele mérito que eu dou toda a VP e que é normal perderes contra a VP VP vai ganhar muitos jogos no RMR no Major nos playoffs do Major na Season toda e vão ser muito poucos os mapas ou jogos em BO1 em que o veto tem outra dinâmica como é óbvio as equipas podem-se proteger de outra maneira vão ser muito poucos os BO1 que VP vai ter 4 jogadores acima dos 90 da ADR como teve contra só e o que eu estou a ver aqui é muito mérito dos pandas porque não se pode tirar o mérito dos pandas porque os pandinhas estão a jogar o fino mas a verdade é que a gente não está a fazer literalmente nada estamos a ser uma equipa totalmente mansa repara não há pressão meio mas também não aproveitas para não havendo pressão meio por parte do pandas já não tens pausas e faz sentido que sim e CIS vai passeando aqui em termos de game plan a trazer tudo muito mais bem preparado mas era aquilo que eu tinha a dizer repara falámos até agora que pandas não fez pressão do mid para o lateral no meio não há nenhuma pressão meio mas também não existe qualquer tipo de tiragem de informação pelo meio no conector até agora estamos a jogar simplesmente a dar refill aos smokes meta primeira meta segunda sem sequer haver aquela pressão inicial por parte de pandas do lado do A fizemos duas montagens idênticas onde trouxemos ali arroz doce a jogar em bait and switch com o seu colega de equipa e do lado do B vai várias e várias vezes e pronto finalmente a primeira ronda de agressividade e era aquilo que íamos falando que era necessário claro depois de um terceiro pause estiveste a jogar atrás das rondas todas mas pelo menos já procuras o jogo e aqui espalha-se mais uma bala por amor de Deus B de borla B de borla B de borla a smoke está na cheat tens o B de borla vais ter que plantar no default e smoke as a cheat tudo bem isso dificulta um bocadinho o teu retake mas meus amigos pelo meio tens alta na estrada os jogadores já fizeram a rotação e o Lurker já apanhou ali arroz doce no Moonwalk ainda não tinha havido plant mas havia este receio bem jogado aqui por Jurgs na smoke mas D-Light não perdoa contra a Delinquente Story e agora tenta de Jurgs fazer o milagre mas já vai tarde já vai tarde jogaste diferente mas falham-se alguns tiros e és surpreendido pelo Lurker do meio estás à beira de perder outra ronda contra 4 jogadores vivos e todos com praticamente 100 de HP sim voltamos a ver a mesma questão que há pouco falávamos o individual da equipa não está cá Story tem um tiro fácil ali para a zona do portão falha o primeiro tiro fica atrás da smoke e uma equipa em desvantagem a jogar às curas porque obviamente saiu as smokes boa leitura também por parte de bandas há que salientar isso mas um Ada Lupe que até agora estava a 06 teve a bala para entrar do marcador e deixou a passar ao lado portanto está a 07 pandas está a 08 no caso ainda não acabou a equipa tem que resfriar tem que ter paciência e a paciência está lá a equipa não compra no 8-0 faz apenas semibai para jogar no full bonus não se pode deixar meter mais 10-2 é um resultado extremamente pesado o 9-0 será muito difícil de evitar ainda que não é impossível porque estas 5-7 podem brilhar mas vai ser muito difícil evitar o 9-0 a seguir só não tem margem de erro tens que meter as 3 seguidas mais o pistol e tens jogo só é a equipa T para poder dominar a equipa dos 9-Pandas já o fez anteriormente na net mas fez portanto a verdade é que o jogo ainda não acabou a questão é o que é que tu fazes porque é assim tu podes falar da play a bocado do jerks pelo meio a agressividade mas é quase um play de desespero tu tens de ter um gameplay tu tens de ter um gameplay agressivo não é preciso puxar o meio não se é certo tiraste de informação o portão por exemplo a única vez que o fizeste foi por covo tel do lado contrário e fizeste aquela medium call onde puxaste o portão e acabou por cair o jerks também portanto o jerks vai sendo utilizado como aqui o principal responsável por isso mas não pode ser o único jogador a assumir essa hipotagressividade vai sair aqui explosão para o lado faltam 30 segundos primeiro gol para o Roman preciso de branco consegue colher aqui mais um e vai chamando a sua equipa vai conseguir garantir mais um mais claro e também levou o seu relax pela smoke calma agora ai não acredito vai acabar por cair e temos 9-0 para o conjunto de pandas Roman muito abandonado segurou o primeiro a sair da cave manteve-se vivo durante muito tempo mas as flashes são tão fortes que ele acaba por perder a sinergia direta com o seu companheiro do bombsite e fica difícil para ele era uma ronda difícil de evitar esta nona mas ficou com a ideia que com outro tipo de armamento talvez estivesse entrado talvez porque pelo menos conseguimos poupar o spam e ter a smoke na boca do B quando precisávamos dela aquela smoke caiu aos 40 segundos excelente faz uma grande grande diferença mas os pandas estão a executar muito bem a flashar muito bem já precisa tentar esticar aqui na zona da cave atenção agora 3 rondinhas para jogar na primeira parte viemos num 10-2 contra a VP estamos à beira de conseguir fazer pior contra pandas mas eu não acredito eu acredito que só a corda agora porque eu a sério eu estou estou tão estupefacto com o quão infortível esta equipa está a ser está a começar a fazer confusão eu não consigo acreditar no que estou a ver é a minha ideia portanto na guerra das smokes 1 minuto e 20 e ainda temos duas para jogar sim porque agora a Story foi à zona do meio viu que ninguém fez pressão meio repara a Story teve o meio todo controlado acabou por encolher mas não colocou spam e do lado do conector o Jerks está à espera de ver qualquer coisa aqui já é uma diferença de abordagem Jerks que ainda tem a sua smoke para trabalhar sai agora spam por parte de pandas vamos ver se isto força a arroz doce a colocar utility sai aqui a smoke espero que o Molly vá arrancar para largar a smoke também sai sem responsabilidade ali da zona da fonte acaba por cair e agora mais uma vez com o Ent e com a informação também só passou Jerks ouve ouve Jerks ouve 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 Jerks ouve não ouve porque ele não queimou queimou sim não queimou não o Glowing saiu de lá a segunda HP tu não ouviste a queimar eu ouvi o barulho mas eu ouvi o barulho só se foi o de trás mas o Glowing saiu de lá a segunda HP eu pareceu-me ter ouvido e mais uma clean round para a equipa de pandas tanto no controle tens montagem no A a montagem não funciona os dois jogadores não conseguem ajudar não há entreajuda ali na montagem a arroz doce precisava de ajuda no pique quando o arroz doce saiu aquilo eram 5 para 4 se o jogador que está com ele o consegue ajudar mas também fica um bocado a ideia de que panicou com o primartico do Moli porque repara tu acabaste de smocar a smock vai arrebentar ela agora no CS2 demora sempre um bocadinho mais a abrir do que no Go a partir do momento em que a lanças não precisas de imediatamente sair a correr disparado para o meio da praça porque a smock não te está a dar para isso não smocavas se é sair para o meio da praça queima ali 20 de HP que seja porque era aquilo que ele iria perder à partida 20, 30 de HP no máximo mas garantia que se mantinha e não salvas e já tens coach de braços no ar olha tem como é o show Manoel é, está em coma é o show está em coma pá, não estava à espera disto não estava à espera disto há dias maus e depois há isto há dias maus e há dias sem identidade e este aqui é um dia sem identidade já há pouco no jogo contra a VP se o foi por isso é que estava a dizer porque Muto em entrevista disse que moldou o seu jogo àquilo que o VP queria fazer ok, tudo bem já vamos ter a possibilidade de falar com o Muto porque eu estou muito curioso eu queria logo perguntar se eles prepararam a eventualidade de jogar bem ou com o Pandas logo no primeiro dia ou não? não sei se será com o Muto outra vez mas sim como o Muto já deu a primeira entrevista veremos sim, mas com alguém com alguém porque pá, isto é o que eu te digo defender Anubis não está fácil os Pandas estão a jogar muito bem sim, mas eu pergunto-te como é que à décima à décima roda entrámos agora na décima primeira como é que o jogador com mais frags é jerks que tem quatro nem sequer é as frags não tens um clutch não tens um 3 para 3 claro que não tens é só se não os matas não tem jogo para os matar como é que é possível tu chegares ao Pandas? eu acho que estou tão surpreendido ao chocado quando tu e toda a malta que deve estar a acompanhar deve estar um bocadinho na mesma ideia porque vai-se repetindo o mesmo que já vimos a outra hora mais uma vez take aqui pela zona do meio por parte 9 punt que vai garantindo espaços só vai arriscar outra vez na montagem à frente ali para a zona do portão mas repara como Klax joga Klax já encolheu vai colocar a flash para a progressão dos seus colegas de equipa e vai-se esconder aqui à partida estamos lá 3 já está já garantiu a primeira para a mal jogada este posto não há mas era preciso ser mais acompanhada a 5-7 abre muito tarde mas garantei aqui 2kg 3 para 2 finalmente condições a Rós-12 chita-se estica e olha pimba vira a ronda por completa e já ouviram Roman eles já ouviram Roman tem aqui a AWP que não é propriamente a sua arma de eleição e agora Klax vai só proteger Klax não tem falhado muitos tiros falha aqui o tiro Roman tinha o bracinho de fora é só disparar com um bocadinho mais de calma tenta ou não se golpe não entra bem agora temos aqui bandeira branca ninguém acerta em ninguém Roman mantém-se vivo ninguém sabe muito bem como mas a oportunidade que o Roma teve para voltar à partida já aconteceu parece-me aqui vai ser muito difícil resolver este 1 para 2 ele vai galgando mas ele não tem defuso falha mais um tiro e 11ª ronda à beira de um potencial 3-0 o que é que eu acabei de dizer mano olha eu queria mandar beijinhos aos meus familiares que estão a ver o jogo neste momento para ficarem descansados do ponto de vista de saúde eu até estou mais porque eu estava à espera de estar a sofrer para metermos o mapa mas a verdade é que aqui tu mereces perder e mereces perder e a única coisa que me apetece fazer é falar com alguém de lá para perceber o que é que eles tinham preparado e o que é que na independência virou no seu jogo para apanhar o só numa circunstância destas porque eles de certeza que tinham preparado é a única pergunta que eu quero fazer alguém que me diga que linda a rosto vamos pronto a zero não vais disparo bem foi preciso um rasgo individual por parte de Arroz Doce triple kill aqui para travar esta tentativa de domínio ao jogar na cara a flash não pintou do lado de Nine Pandas e Arroz castigou ali para cima de três homens deixando apenas a disbalance e seased já com a equipa toda ela balanceada ali para o lado será que era por causa disto que estavas a usar as smokes tão cedo porque eles desrespeitam muitas smokes no início é isso? será que era isto? joga a castigar também não, não repara o Arroz Doce faz esta triple kill por uma coisa que aconteceu em 30 mil rondas que é usares as smokes demasiado cedo certo? não é usar uma ou duas isso é normal mas as cinco não é? portanto a minha questão é será que eles estavam à espera que os pandas desrespeitassem as smokes iniciais? entendes o que eu quero dizer? porque a verdade é que o que lhes dá a ronda foi aquilo que eles fizeram o jogo todo e isso nós temos que lhes dar mérito é verdade eles estavam à procura deste tipo de abordagens por parte dos pandas muito mais cedo a questão é que os pandas respeitaram sempre as smokes tu não viste um panda puxar smoke nenhuma certo? acho que onde vimos isso a acontecer foi na zona do conector na zona do con eles acabaram ali naquela troca de utility e muitas vezes utilizar o molde ou a neite para avançar a smoke e fazer o split para o B mas por muito que eu te queira dizer que isso pode ter sido tu viste o conector fechado com smoke é isso? eles a apagarem com o neide? não, não a passarem a smoke a meterem o mole batido para o lado de lá e a passarem no cover do mole já não me lembro chegámos a ver isso o D-LED fez isso algumas vezes aqui do lado do A vimos os takes a surgir sempre à espera que o spam acabasse porque repara tu se és jogador do A e se tens que chamar a tua equipa quando vês a primeira smoke a sair tão cedo e vês uma segunda de refill logo de seguida eu acho que é quase inevitável que já não vai haver a terceira smoke para aquele lado do mapa portanto jogar ali para o minuto de ronda para o mid late round como eles acabaram por fazer fazia sempre sentido mas... epá, olha vamos ver agora se conseguimos dar um arzinho da nossa graça e conseguimos pelo menos limpar a péssima imagem porque neste momento com este resultado eu duvido que haja uma equipa pior no RMR do que o só do ponto de vista exibicional eu não vi os jogos todos mas arrisco-me a dizer que tipo eu sei que é difícil fazer melhor mas é impossível fazer pior é tão simples é como isto está vamos ver e pronto rascaixão a diferença é abismal o primeiro contacto é feito lá de trás como vocês veem portanto não é a montagem parece igual mas não é o jogador lá de trás é que mata o primeiro para abrir depois a abertura a queima-roupa e nem foi preciso dules, não é? sim, eles fizeram a nossa montagem mas bem resumindo e concluído mais ou menos a do arroz doce também dá para fazer como deve ser certo e ainda para mais tendo as dules é mais difícil para o arroz como é óbvio é mais difícil para o arroz a nossa montagem há pouco parecia mais explorar aquilo que fosse o contacto pelo meio porque o jogador da frente está anti-flash à espera do contacto de trás e o arroz doce estava ao contrário há pouco vimos o arroz doce em primeiro contacto e a equipa depois a tentar reagir com o story mas segundo pistol para eles 12-1 e aqui força tudo só à procura desta resposta tem que ser jogo irreconhecível 11 metros completamente inconsumível isto desporto tudo é admissível certo menos condutas antidesportivas e faltas de respeito e não sei o que olha como ouvi no teu jogo do teu Benfica houve um Benficaista que não acabou ali a carreira porque não ganhou lá num lance que até fiquei maluco isso é que não pronto perder pronto tudo bem jogar mal isso faz parte todas as equipas têm jogos horríveis mas não faz sentido é tão mal para nós que conhecemos bem as duas equipas mas principalmente a nossa não faz sentido vamos lá ver Arrozdoce continua a tentar mandar a equipa para a frente eu digo que ele foi o jogador mais diferenciado no primeiro jogo apesar de Mute ter sido o melhor eu acho que Arrozdoce acaba por ser bastante diferenciado dentro do seu rol contra a VP e olha que ele bem que tenta sozinho levar a sua equipa para a frente chega aos dois dígitos e não vai chegar sim em princípio aqui Arrozdoce vai cair de costas portanto poderá fazer-se valer disso aqui o conjunto português por amor de Deus se não matas este não esquece lá isso não sei se vai haver tempo esquece esquece não mano por amor de Deus eu não quero ver mais eu não quero ver mais se dá tempo acho que sim certo já vazaram do server não acho que nem entraram tudo bem então siga perguntar siga perguntar a alguém de só o que é que aconteceu se prepararam ou não este BO1 porque este BO1 era altamente previsível lá naquelas coisas dos matchups o mapa não houve surpresa de parte a parte presumo eu portanto será que eles foram surpreendidos com o mapa e depois foram surpreendidos com o game plan o meu cabelo já não está em condições eu já tive de tirar a camisola como é óbvio não estava à espera de um tratamento destes isto foi insultuoso para quem conhece a nossa equipa para quem conhece a nossa representação isto foi uma performance pronto uma pessoa só tem que aceitar porque pronto é desporto e corre mal e não sei o que mas isto foi foi tão pouco tão pouco tão pouco que é o que eu vos digo é difícil fazer melhor do que o só fizeram mas é impossível fazer pior epá portanto estou com todo o respeito fazer melhor é difícil mas pior é impossível pronto é isto é a minha opinião portanto agora vamos tentar falar com alguém de só para ver como é que está como é que está a moral da equipa e como é que sobrevive depois de um dia destes porque isto é um dia que a equipa precisa de um desfibrilhador a competição ainda não acabou eu não sei com quem é que eles vão jogar amanhã no 0-2 mas a resposta tem que ser imediata a resposta tem que ser já e o anímico tem que dar uma volta por cima portanto eles têm que ir buscar força a qualquer lado eles têm o trabalho todo para chegar aqui o trabalho todo para chegar aqui como eles chegaram não pode ser mandado pela janela fora isto é quase insultoso para quem acompanha esta equipa diariamente isto é inadmissível percebes apesar de termos que aceitar cheira inadmissível é um choque autêntico não faz sentido aliás eu não me lembro do último jogo em que senti pelo menos do lado só uma derrota quer dizer se calhar lembro-me e foi no não neste neste qualificador para Major mas no outro quando se perdeu 3-1 contra a Gol se não estou a erro no inferno ou a derrota contra Alcatrão se quiseres ver eu lembro-me de um resultado muito similar a este e de um jogo tão infrutífero quanto este foi hoje às 11 da manhã ah sim pois que é para tu veres como é que isto está portanto é o que eu te digo do ponto de vista exibicional duvido neste momento que haja uma equipa pior do que só a jogar no RMR depois do final do primeiro dia vai haver várias equipas zero dois nenhuma a jogar tão mal como só jogou dificilmente ora se a gente se a equipa fosse horrível se os jogadores não prestassem pronto a gente aceitava pronto e apanhas de VP bem temos uma pausa para fazer vamos tentar falar com alguém perceber se foi o veto que eles não estavam à espera que em B11 jogasse a Anubis se não prepararam contra a Nine Independence porque achavam que eram outras equipas lá no Coisital e perspectivaram o segundo jogo o que é que os Nine Independence também podem ter mudado no seu Anubis para surpreender a equipa para estarem a gastar o spam todo tão no início para estarem a jogar tão passivos temos muitas perguntas para fazer pessoal temos uma pequena pausa já vamos ter alguém do show para ver se nos tira da fossa porque isto enfim até já ora estamos de volta porque temos informação que daqui a pouco vamos ter um NAP para a entrevista portanto vamos aqui fazer aquele pequeno compasso de espera até termos tudo preparado para arrancar daqui a pouco então essa entrevista obviamente que há muita coisa que eu acredito que tu e eu queremos perguntar como muita malta não é muita coisa é só uma perguntinha ou duas é o que eu te digo eu não preciso saber muito eu preciso é tentar com uma ou duas perguntas perceber o que é que aconteceu o que é que eu acabei de ver que seja como uma ou duas te responda eu não sei eu acho que vou tu já não viste tipos a levar 3-0 com uma nata de clutch com uma nata de rondas arrancadas a ferros ninjas diffuses pistols que são arrancados no one-on-one e levam 3-0 tu viste o que eu acabaste de ver quantas rondas é que tu viste aliás eu vi o 3-0 para arrancar por exemplo a Blast que Vitality da OG com a OG que é uma equipa muito inferior a Vitality que não é o caso aqui estamos a falar de duas equipas que se defrontam regularmente nem neste mapa nem neste mapa que nós já vencemos no online com uma vitória pesada mais do que uma vez mais do que uma vez também não e já vencemos em Anubis é isso que eu estou já vencemos por 13-6 em Anubis se não estou em eu também já perdemos em Anubis acho que houve uma vez que houve comeback ou foi comeback no Ancient até posso aqui confirmar o comeback foi no Ancient não foi no Ancient o comeback violento deles foi no Ancient temos vitória em Anubis por 13-4 vitória em Anubis por 13-2 foi os dois Anubis que acabámos por fazer em termos de derrotas perdemos um Ancient 13-10 perdemos um Inferno 3-11 mas foi sempre close temos 7-2 em duelos penso que já temos aqui praticamente tudo pronto para falar aqui com o Anubis portanto é com ele que vamos falar Anubis neste segundo jogo em específico olha ainda estou um pouco sem palavras o jogo acabou agora mesmo é um momento difícil para todos é um jogo que pesa acho que não vale a pena fugir à realidade porque é um jogo que pesa podemos estar aqui com o fantasma do 0-3 eu não sei mas sem dúvida que este jogo foi uma grande desilusão para toda a gente esperava-se muito mais principalmente sendo Anubis nós jogámos duas vezes contra eles e se não estou em erro duas vezes matar a área 13-2 13-4 pronto eu acho que isso diz muito houve uma condicionante eu acho é que nesses dois Anubis ambos começámos a atacar e para quem acompanha CS pelo menos em Anubis faz uma grande diferença se começas ali o CT é muito mal ficas ali muito condicionado perdemos o pistol perdemos o primeiro buy nós sabíamos perfeitamente o que é que ia acontecer eles fizeram exatamente tudo aquilo que nós estávamos à espera que acontecesse nós sabíamos que ia acontecer muitos explitos B's rondas diretas para o B rondas lentas pelo B que eles podiam pressionar o A podiam pressionar o meio mas acabariam sempre por acabar as rondas no B e mesmo assim não fomos capazes de travar o B isto já houve um há muito tempo nossa Anubis melhorou bastante tanto nos treinos como alguns dos últimos oficiais mas hoje fomos uma equipa muito abaixo do nível esperado e eu só tenho pedido desculpa a toda a gente que nos apoia e amanhã vimos com uma cara nova estamos 0-2 o que eu costumo dizer é que enquanto cá estamos é que temos de fazer a diferença eu acredito nesta equipa de início ao fim nós vamos 11-1 e o meu discurso foi eu acredito em vocês e eu sei que muita gente acredita as famílias os amigos toda a gente os jogadores sabem disso é um momento complicado para toda a gente mas eu continuo a acreditar na minha equipa e sei que se há equipa para dar a volta é a nossa Ok a minha primeira pergunta eu vou fazer logo as duas perguntas porque está difícil para ter comunicação vou fazer uma pergunta mais fácil que é o que é que vais fazer para levantar o anímico destes jogadores porque a partir de amanhã é a BO3 a eliminar e a equipa que a gente conhece a gente não as está a ver a gente não as está a reconhecer do ponto de vista coletivo nem individual mas eu acho que o individual nunca vai brotar com o coletivo neste estado eu acho que está a faltar muito a paz do coletivo essa é a minha pergunta como é que vais levantá-los do ponto de vista anímico e preparar o jogo da manhã depois de resultados tão pesados neste momento só arrisca-se a acabar o primeiro dia do RMR como sendo a pior equipa do ponto de vista exibicional que jogou no dia inteiro e a minha questão é agora uma questão mais direta e mais difícil como é que é possível saber tudo aquilo que eles vão fazer e não conseguir jogar uma ronda de forma equilibrada o que é que correu tão mal houve assim erros individuais que desbloquearam por completa a tua ideia o que é que aconteceu o que é que aconteceu porque nem sequer tínhamos rondas equilibradas tu achas que a equipa desconfiou dela própria o anímico foi muito abaixo muito cedo é o tal fantasma que tu estavas a falar como é que é possível? Olha Zorla que é uma boa pergunta a resposta a essa pergunta que eu tenho a dizer é que algo se passa porque passa muito além do dentro do servidor eles sabem isso eu também sei isso quem está de fora sabe isso nós estamos a trabalhar doamente para resolver isso pode ser pressão pode ser desconforto jogar em elano não sei estou a ser o mais frontal possível não temos resposta para isso sinceramente algo nós chegamos aqui ao RMR e simplesmente no nosso S não conseguimos reproduzir aquilo que conseguimos reproduzir nos treinos e online foi como eu disse é um momento complicado eu estou a tentar dar-te a resposta da maneira mais sensível possível mas neste momento é complicado olha então faz-me um favor então faz-me um favor em meu nome em nome do Pica e eu vou falar por toda a gente que está aqui connosco a trabalhar e com toda a gente que esteve aqui do início ao fim acontecesse o que acontecesse o resultado vocês podiam ter levado 3-0 as duas vezes e não serem a pior equipa do RMR mas serem a pior equipa da história do primeiro dia de todos os RMR que aconteceram amanhã a gente vai estar aqui outra vez eu o Pica o pessoal todo que está a trabalhar aqui para vos ver todas as pessoas que estavam connosco vão estar aqui outra vez amanhã acontecesse o que acontecesse hoje nós vamos estar aqui outra vez amanhã diz só isso aos teus colegas porque a gente vai acreditar até ao fim mas essa mensagem é sempre passada claro que não e essa mensagem é a mensagem passada sempre se tu perguntas a qualquer um dos jogadores eles todos vão-te dizer a mesma coisa foi como eu te disse é um momento complicado estamos a tentar encontrar a nossa melhor forma e encontrar a resposta para isto independentemente do adversário porque jogando contra equipas que o pessoal pode considerar mais acessível mais forte nós jogamos sempre de maneira igual o que eu te tenho a dizer é que a equipa não vai desistir nem vai baixar os braços o que eu estava a dizer animicamente é que eles sabem e se traz para a frente só que quando começas a perder 5-0 6-0 7-0 a coisa descamba e querendo ou não esse fantasma do 0-3 pode afetar um bocado pronto isto é a minha resposta mais sincera possível mas nós amanhã foi como eu te disse o torneio ainda não acabou aqui perdemos 2 B ou 1 temos os B ou 3 para jogar e amanhã venha quem vier nós vamos tentar mostrar uma nova cara e a verdadeira cara do show que é isso que a gente quer eu quero te perguntar uma coisa eu conheço-te minimamente bem força Pica todos os jogos que acabo por acompanhar acho que poucas foram as vezes que eu devia pausar 3 vezes numa primeira alfa eu sei que o resultado é bastante pesado à sétima ronda à sétima ronda tu já tinhas o terceiro pause em cima da mesa eu sei que isso também não é fácil para ti há poucas coisas que tu podes dizer mas a minha primeira questão é o que é que tu tentaste introduzir à equipa nesses pauses o que é que tentaste mudar porque tu realmente percebeste que as coisas não estavam a ir de encontro àquilo que falavas e já disseste que o problema não foi a preparação segunda pergunta o que é que tu de fora estás a sentir porque tu acompanhas esta equipa diariamente que está a acontecer agora como já aconteceu outras vezes ou no online ou naqueles jogos onde nós vemos a vossa personalidade a vir para cima da mesa eu sei que tu tens algumas dúvidas para entender isso é uma coisa que tu já disseste não tens resposta direta mas tu de fora estando a ver o jogo e estando a perceber que as coisas não estão a ir de encontro àquilo que tu planeavas e a equipa planeou o que é que estás a sentir falta? Olha o que é que eu estou a sentir mais falta? Sem dúvida é mais dentro do servidor eu simplesmente a única coisa que eu lhes peço e eu acho que é isso que o pessoal ainda não conseguiu transmitir é que eles sejam verdadeiramente eles eu acho que falta o Michel falta o Roman falta o Muto falta o Story e falta o Junior dentro do servidor porque dentro do servidor nós ainda não conseguimos comparecer eu posso-te garantir que a equipa toda está com a máxima força máxima garra sentimos-nos bem sentimos-nos com soluções e simplesmente as coisas não correram da melhor maneira foi como o Zorlac disse ainda há bocadinho nós nem sequer aparecemos dentro do servidor agora fora do servidor aparece tudo normal foi como eu te disse do plano de jogo eu acabei de dizer tudo aquilo que eles acabaram por fazer tanto eu como o Sidor que está a trabalhar como nosso analista como nós também já sabíamos porque já jogámos contra eles no passado duas vezes no mesmo mapa nada pintou neste sete Sider realidade foi foi muito triste mas foi o que se passou nada pintou nem umas plays mais agressivas nem jogar mais a regime mid-round nada disso quanto aos pausos desculpa ter passado à frente na pergunta quanto aos pausos é uma razão muito simples nós sentimos que em MR12 dar pausos no 5-0 pode ser tarde então nós se perdemos o pistol e perdemos o primeiro vai achamos boa ideia gastar logo um pausos pelo menos tentar cortar o momento adversário e fazemos alguma adaptação porque pode-nos ter surpreendido de alguma maneira nós demos pausa no 5-0 porque eu se não estou em erro foi a Ronda 3-0 ou 4-0 uma delas eles fizeram o split B e estavam o Michel e o Roman no escuro e morreram com uma mola tínhamos a leitura perfeita da Ronda a Ronda estava perfeita para nós e simplesmente o Muto disse vou apagar a mola não conseguiu apagar a mola e morrem os dois quando tu tens coisas deste tipo a acontecer é assim nada pinta literalmente nada pinta depois tentamos fazer uma jogada mais agressiva pela zona das águas eles fazem uma jogada que nos anula completamente fazem uma execução B com o semoco fora da cave mas do lado do bomb site do B e semocaram-nos a zona do acho que em Portugal pelo menos nós chamamos Xiro mas ali a zona do museu semocaram-nos essa zona e o story fica anulado os dois jogadores que acostevaram cave ficam anulados a jogar o default base fomos anulados Michel e o Roman faltou ali alguma alguma química para resolver as entradas do B mesmo o Mood e o Story não conseguiram apoiar da melhor maneira e foi isso que aconteceu pronto só para terminar e para toda a gente que nos está a ver eu só uma coisa que eu posso vos garantir é que nós queremos mudar aquilo que foi visto hoje e temos mais uma oportunidade amanhã eu agradeço do fundo do coração a toda a gente que nos apoia e isso é muito importante mas nós amanhã vamos com uma missão diferente e espero eu ter mais uma vida amanhã estou com uma cabeça que nem te passa ou não estou com uma cabeça que nem te passa amanhã é o novo dia o que eu tenho a dizer é se vocês estão com uma cabeça imaginem nós eu sei não é fácil mas a gente conhece não é fácil nós não fazemos propósito para ficar nós não fazemos propósito para ficar 0-2 como vocês devem imaginar a equipa trabalha e trabalha muito isso eu posso vos garantir é assim os resultados não são aquilo que ninguém está à espera mas nós o pessoal mata-se a trabalhar dia e noite dia, tarde e noite o pessoal abdica muito como as outras equipas todas todas elas passam por isso abdicam da sua vida pessoal para estar aqui a mostrar a sua melhor cara tudo e o pessoal está a fazer de tudo para sair deste mau momento é isso que eu tenho a dizer é assim eu espero pá estamos 0-2 podemos passar 3-2 podemos ir ao La Chance ainda amanhã temos mais um B ou 3 exatamente o pessoal tem que se focar nisso porque Piques Orlac e quem nos está a ouvir isto aqui a gente pode ficar aqui a lamentar-se e a tentar arranjar justificações é assim toda a gente vai ter uma opinião exato toda a gente pode ter uma opinião toda a gente pode dizer se calhar 9 Pandas dentro dos adversários do nosso grupo era dos mais acessíveis é assim aqui em LAN o sentimento é completamente diferente isso posso vos garantir e não é assim tão fácil quanto isso mas eu não estou a desculpar a derrota atenção eu acho que fizemos uma exibição fraca mas contra a Virgis Pro fomos claramente anulados foram claramente superiores a nós isso nem houve chance honestamente a visão que nós tínhamos dos jogadores é que estávamos assim anulados literalmente todo o lado tentávamos entrar aqui contra 9 Pandas sim claramente foi a nossa parte mas amanhã nós vamos com tudo é isso que eu tenho que vos dizer Ora do nosso lado não esperas outra coisa que não apoie também eu falo por mim falo pelo chat e falo por quem nos acompanha ao longo de toda esta caminhada portanto é aquela palavra de força que eu te posso dar um abraço para ti um abraço para a equipa amanhã é um novo dia e esperemos que não seja o último porque nós vamos querer ver mais e obviamente estamos cá a torcer por isso portanto um abraço para ti é assim nós vamos à luta nós vamos à luta isso é garantido obrigado pelas palavras que pica obrigado também pelo pelo vosso apoio em casa que significa muito e nos bons e maus momentos é assim neste momento estamos num momento mau mas a gente vai dar a volta por cima eu tenho a certeza porque eu confio plenamente nestes 5 jogadores vamos embora abraço vamos jogar os 5 dias é isso? agora é um meu 3 por dia por mim agora agora mantemos querias sofrer acho que vamos sofrer de uma forma diferente vamos sofrer com os primeiros dias a não sofrer a minha questão não está aí percebes é que eu já tinha falado sobre isto contigo e já tinha falado sobre isto em público eu não me importo num Euro Major sim, sim eu adorava o Euro Major era brutal para os jogadores estás a perceber do ponto de vista financeiro organização tudo mas não é disso que a gente viveu e que o nosso CS viveu nós nunca fomos ao Major e estamos aqui e eles estão ali percebes o que eu quero dizer? tipo pronto mas a gente queria uma equipa num RMR que a gente sentisse que era uma equipa de Major mesmo que não se chegasse lá como isso já aconteceu certo naquele legshot fatídico que vem sempre à cabeça aliás nós aí estávamos 2-1 nós perdemos com o Forze é verdade fomos 2-2 e depois fomos 2-3 sendo que na altura ainda não havia o last chance por causa desse tiro falhado falhado, legshot não é só o tiro há toda uma ronda que acaba por se desenrolar à volta disso o Stain agora em entrevista voltou a falar sobre isso porque foi novamente colocado esse ponto mas é a tal questão já tivemos exibições muito mais atrativas do que esta e é isso que eu acho que custa a equipa não estava neste estado a equipa não estava neste estado exibicionalmente a gente não estava a jogar isto portanto é pá eu continuo a achar que tens que estar melhor preparado para as entradas se tu sabes ele disse que havia uma tendência B, 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 B B, 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 B B, 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 B B, 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 B eu percebo a ideia de jogares lá com 3 a minha questão é que tu tens que ter um counter ativo do ponto de vista de montagem àquilo que eles vão fazer não simplesmente à espera que eles venham para cima de ti com a execução Exatamente Ah temos aqui 3 mas eles vão smocar vão molar vão flashar e depois queixas é verdade que há calls por exemplo a call que eles vão para a cave e cai uma smoke cá fora e cai uma smoke à frente do cenário e dá um counter total isso é azar Mas tu não estás preparado é complicado Ok este não é o jogo que vamos acompanhar Vamos ver os COI só que está um bocado Mas como também temos aqui o Juve a entrar dentro do servidor nós vamos acompanhar a COI fica aqui a passar lado a lado enquanto nós vamos aqui falando um bocadinho mas uma das coisas que realmente eu acho que acaba por acontecer e já não é de agora aliás estávamos bem cedo no jogo eu já tinha falado sobre isso e quando eu falo sobre falta de personalidade falo muitas vezes tu teres que sofrer a primeira by round a segunda by round às vezes a terceira para a equipa dar o clique e ter uma solução de agressividade e não é isso que eu estou à espera de ver de uma equipa que muitas vezes em casa e não estou a dizer isto pela comparação casa-lan mas aqui parece claramente mais desconfortável que não utiliza a AWP para tirar jogo que não utiliza uma montagem à frente para procurar jogo porque repara a montagem à frente que a gente fez foi uma outra vez tirar informação pelo portão mas muito tarde na ronda o que nos fazia quase sempre jogar às escuras e a gastar muito spam foi uma das coisas que tu falaste logo no início do jogo estamos a um minuto e não temos utility e outra das coisas que acabámos por fazer foi essa agressividade pela zona das águas à sétima ronda depois de um terceiro pau-stático oitava ou seja se tu nunca utilizaste uma agressividade e de repente sai um terceiro pau-stático é normal que vai surgir um clique não, mas eu não me importo eu não me importo ver a equipa a jogar atrás e a jogar no gamble às escuras eu não me importo teres três jogadores no B a ronda toda às escuras eu não me importo que gastes spam a fingir que tens só dois entendes? eu não me importo a minha questão é quando eles são atacados eu tenho que ver uma montagem defensiva que funcione não estou os jogadores a morrerem cegos os jogadores a morrerem molados certo? os jogadores a ficarem a cair uma smoke que se usa sempre e ficarem completamente fora de jogo do jeito ai que azar olha se mocar um CT e molaram uma plataforma por amor de Deus entendes o que eu quero dizer? é tipo opa então tens que arranjar aqui outra coisita melhor tens que poupar uma smokezinha para não perder a plata o que eu mais entendo é isso não há maneira se tu poupares nades se poupares um molo se poupares nades e uma smoke e jogares com dois no B em que apagas o molo ou da plata tu não consegues garantir tendo em conta as execuções deles que ninguém morre e que até possas matar o jogador da bomba e jogares um retake em superioridade numérica tens tantas abordagens diferentes um after plant no B do Anubis não é propriamente muito fácil sem a plataforma é mesmo muito difícil se não tiveres T ali naqueles off angles dentro das pinturas ou no canto é mesmo muito chato porque tens de ter um tipo a limpar águas tens de ter sempre um tipo a ver costas e depois tens o gente onde? dentro do BS e no triângulo é muito complicado podes fazer abordagem pela CAVO com dois jogadores podes fazer abordagem pelo CT com boas flashes e limpares logo o triângulo com a smoke no A na entrada do B perdão há muita coisa podes fazer não vi nada disso não vi nada disso então eles sabem que é B como é que as rondas podem ser só contra quatro jogadores vivos e nenhuma montagem vai funcionar é um escândalo agora eu não sei se temos um pause para fazer uma pequena pausa para fazer porquê? porque nós vamos trocar de feed porque é na outra stream o estado audiojust e a gente quer ver o estado audiojust que é para ver se isto como é que eu vou explicar é tipo a água das pedras entendem? tipo um eno não sei se já tomaram um eno isso é medicamente velho nem eu tomo um eno mas eu sei que existe que o meu avô tomava mas vamos ver uma aguinha das pedras já voltamos com o digest e com o estado audio em relação a só amanhã fazemos contas porque foi mal demais mas não interessa como é que perdemos interessa como é que a gente vai ganhar portanto é a gente pode ter as duas piores derrotas mais vergonhosas da história desde que a gente ganhe os outros três para mim está bom para mim está ótimo por isso amanhã é B3 nós voltamos já e já vamos perspetivar o joguinho aqui dos COI até já 2 2 3 e em